Muito obrigado, Sr. Presidente. Finalmente o Sr. Ministro respondeu hoje a uma pergunta do PCP, à qual não tinha respondido ontem. 655 milhões de euros é quanto o país vai pagar em comissões pela chamada ajuda externa a Portugal, negociada e implementada pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata e pelo CDS. Mais do que muitas comissões de empréstimos bancários contraídos na banca comercial em Portugal. É isto o que o país vai pagar pela chamada ajuda externa. O Sr. Ministro foi-se embora e não respondeu uma pergunta que eu lhe fiz. É quanto é que o país vai também pagar pelo vosso negócio dos juros por essa chamada ajuda externa. Mas fica para a próxima vez. E da nossa parte, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, não vai ficar esquecida seguramente. O Governo anunciará muito este orçamento ratificativo. Foi dizendo e sugerindo que dele constavam receitas extraordinárias necessárias para fazer face a um sempre anunciado desvio da execução orçamental. nem o chamado desvio é completamente desexplicado ou detalhado, nem tão pouco a Proposta 26 informa o país sobre qual é o valor dos fundos de pensão da banca que vai ser transferido, em que condições vai ser transferido, com que responsabilidades futuras, em especial para a Segurança Social, nem nada é avançado sobre o valor das concessões ou património a vender até ao final do ano. Deste ponto de vista, a proposta de orçamento ratificativo é omissa, deliberada e intencionalmente omissa, evitando o debate, frustrando a informação, impedindo o país de conhecer mais uma operação para equilibrar o déficit orçamental com eventuais repercussões e consequências futuras no agravamento das responsabilidades sociais do Estado. Mas, não obstante esta proposta, não tira a suportá-la qualquer documento ou relatório anexo que explique os seus conteúdos, o Governo avança com a proposta de aumentar para o dobro o limite do endividamento do Estado para poder financiar a execução do orçamento. O limite passa de 11.570 para 22.500 milhões de euros, sem qualquer explicação documental anexa à proposta de Lei nº 26, como era obrigatório. O debate de ontem, porém, permitiu clarificar as razões desta opção. O Secretário de Estado do Orçamento respondeu claramente a uma pergunta feita pelo PCP sobre qual o destino deste aumento de limites de endividamento. Uma parte significativa foi informada ontem, oralmente, deste aumento de endividamento. 3 mil milhões de euros são destinados a alimentar o monstro do BPM. E mais, ficamos também a saber que, no mínimo, a partir deste, do próximo ano, os trabalhadores, os funcionários públicos, os reformados a quem tiram o subsídio natal e de férias e a quem vão aumentar de forma brutal o IRS, os pequenos empresários a quem tudo prometem e a quem tudo tiram também, vão pagar pelo menos 300 milhões de euros de juros por ano com o buraco do BPM. Não basta o que já pagamos, 2.400 milhões que já pagamos. Vamos pagar agora mais 300 milhões por ano só de juros. Oh, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. E a procissão ainda vai no adro quanto ao monstro do BPM. Não contem com o PCP para participar nesta delapidação do dinheiro do país para continuar a pagar o monstro do BPM. No meio disto tudo, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, ficam de uma nota mais. O Governo aproveita a boleia desta proposta para introduzir alterações significativas à avaliação dos prédios urbanos que deviam ser objeto de proposta de lei autónoma, mas que preparam mais um brutal aumento de impostos que pode vir a traduzir-se na apropriação indivídua, isto é, no roubo de mais um salário para além do subsídio de férias e do subsídio de Natal dirigido a uma parte significativa da classe média em Portugal. Não contem, pois, com o PCP, nem para ajudar a tapar o monstro do BPM, não contem também para uma proposta de cheque em branco travestida em alterações ao regime de avaliação dos prédios urbanos.